Eu coloquei um exercício, esse exercício não é para vocês fazerem em casa, nós vamos resolver agora, tá bom? Para a gente entender um pouquinho essa questão. Então, nós temos aqui essa reação, né? Meio mol de H2 mais meio mol de I2, formando um mol de HI. Calcule a energia livre padrão de formação do HI em 25 graus, utilizando a entropia padrão e a entalpia padrão de formação. Então, nós temos essa reação aqui, ok? E o nosso objetivo é determinar a energia livre envolvida nessa reação, tá legal? Então, nós temos o ΔH, foi fornecido, mais 26,48 kJ, tá legal? Aqui eu multipliquei esse valor por 10³ para nós deixarmos em J, ou seja, eu multipliquei aqui por 1.000 para que nós tenhamos o valor em J, tá legal? E nós precisamos, nós temos a temperatura que é 25 graus em Kelvin, 298 Kelvin. E nós precisamos determinar o ΔS. Nós não temos o ΔS da reação, mas nós temos a entropia de cada substância que participa da reação. Nós não temos a variação da entropia, mas nós temos a entropia relacionada a cada uma substância. Então, o que é a variação da entropia? É a situação final, quem que é o final? O que é a variação? A variação é o final menos o inicial. Então, quem que é o produto da nossa reação? Quem que é o final? O final é o produto. Então, a somatória da entropia do produto menos a somatória da entropia do reagente. Então, quem que é o produto? É o HI. Então, quanto que é a entropia do HI? 206,6 joules, menos a somatória da entropia dos reagentes, tá bom? Então, aqui nós temos a entropia do hidrogênio, a entropia do iodo, só que esses valores é sempre para um mol. Aqui na reação nós temos meio mol. Então, vocês podem observar que foi multiplicado aqui ambos por meio, né? Então, meio vezes 130,7 mais meio vezes 106,1. Então, nós vamos, na realidade, subtrair a entropia do produto, que é só do HI, menos a entropia do reagente, que é essa somatória. E aí nós temos a variação da entropia, que é 83,2. Então, nesse exercício não foi dada a variação da entropia. Nós determinamos, mas nós temos a entropia de cada substância, tá bom? Então, esse é o valor da variação da entropia. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos, para determinar a energia livre, nós temos que substituir nessa equação. Então, para substituir nessa equação, eu preciso ter, na realidade, né? Então, nós temos aqui o ΔG, o ΔH, perdão, que nós temos o valor dele aqui, 26,48 vezes 10³ J, ok? Menos, ok? A temperatura, que é 298 vezes o ΔS. Então, aqui só uma substituição de valores, né? Substituímos o ΔH por 26,48 vezes 10³ J, substituímos a temperatura por 298 e o ΔS por 82,2. E com isso, nós chegamos num valor de 1,69. Aqui, na realidade, está dividido por 1.000, tá? Por isso que está em quilojoules. Então, vocês vão achar aí um valor na casa de 1.690, mais ou menos, joules, tá? Mas o que que nos interessa? Esse é o valor da energia livre. E o que que esse valor representa? Esse valor, ele é um valor positivo. Se esse valor da energia livre é positivo, significa que o processo não é espontâneo. Então, é isso que é importante de nós termos essa percepção de conseguir identificar, ok? Nós não temos um processo espontâneo, porque o ΔG, na realidade, ele é maior que zero. Tá bom, pessoal? Então, resumindo um pouquinho, né, o que nós conversamos hoje, tá legal? Nós estamos falando de espontaneidade de reação, ou seja, de previsão se uma reação acontece ou não. Pela segunda lei da termodinâmica, toda reação, ela atende à espontaneidade com o aumento da desordem. Mas essa desordem tem que estar relacionada à desordem causada pelo sistema, que é a própria reação, e também pelo efeito gerado na vizinhança. Então, uma reação espontânea é uma reação que tem um aumento da desordem total. Ou seja, quando eu falo em desordem, aumento da entropia total, que é a entropia do sistema mais a vizinhança. Outra maneira de nós verificarmos se uma reação é espontânea é por meio da energia livre, ok? Sempre que nós tivermos uma energia livre negativa, ok? Significa que a nossa reação, o nosso processo, ele é espontâneo. Ou seja, se nós pensarmos em termos de ΔH, sempre que uma reação é exotérmica, significa que foi liberada a energia para o meio, ok? E esse sinal, ele é negativo. Então, o sinal negativo, ele está dizendo o quê? Na realidade, que nós tivemos um saldo de energia que foi liberado para o sistema, né? Para a vizinhança, vamos dizer. Uma energia que foi liberada desse sistema para a vizinhança. E essa energia liberada que vai causar a desordem. Então, o sinal negativo, tanto do ΔG quanto do ΔH, está relacionado com isso, tá? Agora, se nós tivermos um valor positivo do ΔG, na realidade, nós temos o contrário, ok? Então, nós vamos ter um processo que não vai tender à espontaneidade. E se o valor for igual a zero, é o que representa o equilíbrio químico, ok? Então, tanto a entropia quanto a energia livre, no equilíbrio químico, é igual a zero. A entropia total e a energia livre é igual a zero, ok? Então, é uma outra maneira de vocês verificarem a espontaneidade de uma reação. E é uma das mais utilizadas, que é por meio da energia livre.